Sim, é assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu acho que os robôs vão tomar conta e coisas do género, coisas assim um bocadinho que podem parecer parvas para eles e que podem parecer uma brincadeira, mas que realmente são reflexos daquilo que eu acho que pode acontecer com a tecnologia, com a inteligência artificial. E sim, acho que as pessoas estão muito, como dizer, não acham que isso seja real, não acham que isso já esteja cá. Por exemplo, não têm a noção que já há uma Sofia, vá, Sofia foi publicitada, portanto já há essa noção, mas não têm a noção que já há robôs nos Estados Unidos que são iguaizinhos a nós ou que podem responder, portanto acham que isso é tudo ainda uma realidade de filmes e em Portugal ainda pior, em Portugal há muito menos essa noção. E também a nossa sociedade não ajuda, porque tentam um bocadinho encobrir essas coisas, mas estamos um bocadinho atrasados tecnologicamente e portanto as pessoas acham que isso não é uma realidade, que isso é para daqui se calhar uns 100 anos ou qualquer coisa do género. Tchau.